Aconteceu nesse último final de semana, 3 e 4 de novembro, mais uma etapa do circuito norte-nordeste de tênis de mesa, na cidade de Caruaru, que contou com participação de atletas de diversos estados. O tênis de mesa, o antigo ping-pong, é um esporte que tem sido bem difundido entre as famílias brasileiras e favorece essa união, visto que pode ser praticado dentro de casa, sem riscos de quebrar janelas e vidraças. A etapa aconteceu na APCEF, da Caixa Econômica Federal, no bairro do Universitário, e as disputas ocorreram até entre familiares. O presidente da Federação Pernambucana de Tênis de Mesa, André Silva, falou com a equipe da TV Replay e contou como transcorreu o evento. Nós, presidente da federação do nordeste, nos reunimos e fechamos um circuito, a Copa Nordeste de Tênis de Mesa. Então, nós começamos com o estado de Sergipe, temos Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e o Ceará e a Paraíba. Esse ano, o motivo só foi da Paraíba, que foi suspenso por problemas administrativos da federação. Então, tem alguns estados que já realizam esse tipo de evento há mais de 15 anos, que é o Maceió, e ele foi pioneiro. A federação pernambucana já está realizando essa etapa há nove anos. Agora, nós incluímos um circuito, além de Recife, a cidade de Caruaru, pela quantidade de atletas da região que praticam o Tênis de Mesa. De Caruaru, cidade vizinha. Também tivemos a oportunidade de conhecer duas crianças incríveis. O Leonardo Cordeiro, de 13 anos, e Bernardo Cordeiro, de 9 anos. Todos de Arco Verde, que praticam o esporte desde cedo. Se bem que, devia ser cedo, você é campeão pernambucana há sete anos. É isso aí, a gente tem treinado o Tênis de Mesa, a gente, por ser de Arco Verde, e o Tênis de Mesa não ser um esporte muito difundido naquela região, a gente faz o treinamento em casa. E aí os meninos começaram a desenvolver essa habilidade, e a gente sempre trazendo para participar dos eventos a nível estadual e até nacional. Então, o Bernardo já obteve alguns resultados, o Leonardo também, e a gente vem praticando o Tênis de Mesa e incentivando a prática esportiva entre eles. O Bernardo, ele já foi campeão pernambucano do Tênis de Mesa, ele que tem hoje qual é a tua idade? E desde quando tu começaste a praticar, com quantos anos? Eu tenho 9 anos e eu comecei a praticar o Tênis de Mesa com a parte dos 5 anos. Além de campeão pernambucano, já tivesse outras premiações? Algumas outras também, a nível estadual e também nacional. Falamos ainda com Cláudio Costa, que venceu na fase de grupos e é da cidade de Belo Jardim. Cláudio, desde que idade tu participas desse esporte e vencei essa etapa de grupo, hein? É, eu jogo já, vai fazer 3 anos, e o primeiro campeonato grande que eu joguei foi aqui em Caruaru, aqui na APCF, há 2 anos atrás também foi uma Copa do Nordeste. E tenho cada vez me sussando mais nos trens e venho dando certo. Tu é de onde? Belo Jardim. Leonardo, há quanto tempo você pratica esse esporte? Faz uns 4 anos, mais ou menos. Eu comecei lá em casa mesmo, aí depois eu me gosto, aí comecei a participar do campeonato e estou vindo até hoje. Você é de onde? A final da categoria Miri aconteceu entre os irmãos. Bernardo ganhou os dois primeiros sets com facilidade, mas depois o Leonardo impôs o seu ritmo e no finalzinho ficou com o título de virada. 3 a 2. Bernardo, que sentiu o gostinho do título mais uma vez, não conteve as lágrimas no final com a derrota para o irmão, que prontamente o consolou ao lado do seu pai. A final da categoria Miri aconteceu entre os irmãos e os irmãos e os irmãos e os irmãos.